Gente, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Que Deus abençoa. Saiu o resultado daqui, né? 16, 20, 25, 26, 5, 8. Vamos conferir a outra tabela, pessoal? Então, estava aqui, ó. Se vocês dobrassem todinha essas estrelas, essa estrela e essa, gente, daria essas dezenas aqui, viu? Então, aqui a 58 teria que ser assim, ó. 1 menos 9 e 1 com mais 4, 5. Então, daria a 58, certo? A 20 ou a 0, 2. 3 menos 1 é 2. Quem está em cima é o 0. Então, seria a 20 ou a 0, 2. Aqui, ó, 3 menos 1. A 25, 3 menos 1 é 2. 4 com mais 1, 5. Seria a 25 ou a 51? Não. A 52, né? A 25 ou a 52. Que foi a 25 também. 3 menos 3 menos 1 é 2. 4 com mais 1. Seria a 5, que daria a 25 ou a 52. E a 26, gente, seria aqui a mesma coisa. 3 menos 1 é 2. E 3 com mais 3, daria a 26. Então, aqui. E a 16 também aqui, gente. 3 com mais 3, seria a 6. E aqui dava a 16. Essa aqui é a mesma coisa. Daria aqui a 0, 2. 5 menos 7, 2. Quem estaria aqui era o 0. Então, seria a 0, 2 ou a 20. A 25. Onde que nós íamos achar a 25 aqui? 4 menos 9, seria a 5. 7 menos 5, 2. Seria a 25. Ou a 52. Eu acabei jogando a 52. Hum, tem que jogar vice-versa, viu? Se querer pegar. Aqui não dava 58, né? Só dava 58 lá. Mas, o que fazeria a gente pegar 58? Olha aqui, uma. Se vocês contassem aqui, ó. Contassem 3, daria 58. Aqui, 58 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria 58. A 25. Aqui. E aqui. Aqui tava 16. E a 20. Então, é isso, pessoal. Aqui daria 26. 6 menos 3. São 6. 1 menos 3, 2. Joguei a 62. Tem que jogar vice-versa, gente. A 16 seria aqui, ó. 7 menos 1. A 16 direto. Então, aqui no desdobramento, gente, daria 25 direto, né? 1 menos 7, daria 26. Então, aqui ficava assim, ó. 26, porque esse menos esse. Aqui, a 25 aqui, só pegar. Ah! 58, não dava aqui, né? 50. Ah, dava aqui, ó. 58, bem no começo. E esse pra cá? 58, 26, 25. Não dava 20 aqui. 20, não. Porque, ó, 3 menos 3. É, não dava 20. 3 menos 3 seria 0. Mas, se eu fizesse aqui, 4 menos 3 daria 3. Então, não dava 20 aqui. Essa aqui também, não. 58 aqui, ó. Porque já tava o 5. 4 com mais 4, 58. A 25. A 26. Gente, então, foi isso. O desdobramento, gente, olha. Sempre eu falo que esse comecinho aqui é revelador, hein, ó. Aqui, achou 3 dezenas só nesse começo. Aí, ela batia aqui de novo. Aí, aqui também, ela repetia, né? Nada, nada, um terninho. Dá pra levar. Ah, eu tô esquecendo aqui do caracol, gente. O caracol, o pessoal fala tanto que não gosta dele, ó. A 20, a 25, a 26 e a 58. Só não deu a 16 aqui, ó. A 16 não deu, não. Mas, ela tava aqui, ó. Meia a 1 ou a 16. Aqui não deu nada. Então, vamos pro próximo, né? E aí, está o desdobramento, gente. Gente, se você estiver gostando do meu canal, não deixa de compartilhar, de deixar seu like. E deixa também comentário. Vamos um ajudar o outro aí, pessoal. Eu ajudo vocês aí com as minhas tabelas, tá bom? Faço os cálculos. Mas, quem pode nos guiar a mão na dezena certa, nos dá sabedoria, nos dá luz, clareza. É Deus, gente. Não esquece de Deus. Rende graças a Ele. Pede a Ele em nome de Jesus. Glorifica o nome dEle todos os dias. Nós devemos ser gratos. Se nós acordamos com vigor, é graças a Ele, tá bom? Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Fica todos com Deus. Boa sorte. Até o próximo vídeo.